A Câmara de Maria, a Câmara de Águia, em condição de Deus, está diante da parte de Deus vivo, essa é a nossa vida. A Câmara de Amaral, em condição de Deus, Santa Tereza, que me fica daquilo que me faz, a futeza com palavras de Deus, que tem acesso a confeitos, esses livros, nossos evangelizadores, a Câmara de Amaral, em condição de Deus, a Câmara de Amaral, em condição de Deus,